As próximas semanas são marcadas por mudança no tempo na região centro-oeste. Após um período de tempo bastante seco em que a umidade do solo caiu também, agora com índices de apenas 20% entre Goiás, leste do Mato Grosso e leste do Mato Grosso do Sul, as condições ainda serão de tempo mais firme até pelo menos o dia 3 de junho. Isso em grande parte da região centro-oeste. Apenas nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, a chuva volta a acontecer, mas de forma fraca e bastante irregular. É a partir da próxima semana que o tempo muda de vez na região centro-oeste. O avanço de uma frente fria pela costa do país espalha instabilidades pelos três estados da região. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais vai receber pancadas de chuva, tanto que o volume de água nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul podem passar até de 50 milímetros em apenas cinco dias. Entre Mato Grosso, grande parte do estado agora passa a receber instabilidades, só que são pancadas isoladas ainda. E é o mesmo caso nas áreas mais ao sul de Goiás, onde a chuva acontece de forma fraca e irregular. A partir do próximo período, entre os dias 9 e 13 de junho, a chuva vai seguir persistindo no Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso e também nas áreas mais ao sul de Goiás. Mas o sul do estado sul-mato-grossense é que deve receber as pancadas mais fortes de chuva, acumulados que seguem alcançando em torno de 30 milímetros em cinco dias. Então, no decorrer dos próximos períodos, principalmente a partir da próxima semana, é que o tempo muda na região centro-oeste. As chuvas retornam para o centro do país por conta do avanço de um novo sistema frontal e, por conta disso, as condições hídricas do solo também devem aumentar a partir da próxima semana, beneficiando grande parte do setor da pecuária da região.